. 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 quando eu estava no seu pai de errado todos vão verificar que ele não vai ver se ele não vai ver tipo essa, né? claro mas eu não estou lá porque ele amava eu tenho um filho que passou ao Paulo é meu amigo a lei que eu tenho ali é um pai que sempre tem horário para eu ir se chamar a Maria é uma mãe para mim não sei o que eu tenho aqui fora de ética, né? que ele não aguenta 50 e 1 você vê e eu pago em 64 quando nós temos a Bíblia nós sabemos o que nós vamos contar temos a gente que é o Penaí não conte ser o maior só não enganar ninguém mentira porque ele quer confinesco peça tudo para ele mas não fala para o Deus meu Deus que sei aí dá tudo errado o Deus mas se agora não puder não existe o mundo não pode ter que te corromper fala para o Diego nós estamos lá no futuro fala para nós nós estamos no futuro mas não perfechamos a ele porque ele tem que dizer que o Penaí ele está no mundo não é que você está no céu né? se eu estou no mundo se eu tenho que pegar hoje se eu tenho que andar de guerra no ano de morte então você está no mundo eu queria que vocês te colocassem de pé algo só que nada no lado Deus vai fazer o teu favor Deus está se encontrando o algo por favor eu queria que nós tivéssemos um papel assim ó quando eu chantei o teu lado eu ia colocar o meu lado do lado numa mesa e do outro lado alguém as tirou do mal então a unidade se dica para ela que esse dinheiro me adorou que é bom eu e ele estupimos dela fez por pena de seu para tua filha ali a unidade foi de uma outra de paz Deus vai dizer que a nossa fala cara deixa eu fazer como eu me adorou o que sabe eu sou o senhor com o propósito que eu vi e esse ali agora agora a resposta agora eu sou o meu Deus sabe o que é eu sou o meu Deus tem o que iniciar a minha igreja um tem mais alguém tem outro lá atrás não não isso dois tem mais alguém que está parado por um motivo de filoso parou para a minha ameaça tem mais alguém não é o meu Deus por Deus mas não Jesus eu não precisava descançar quando você está no meu do vaso expôs o chão do nosso cara um vaso muito grande e quando eu era neste vaso eu vi amado um amado muito amado mexendo lá no outro e eu pertenço o que é isso Deus manda ele mexer e se preparar porque hoje eles estão se preparando e ele está na obra falo para ele que eu estou dizendo que não estamos sobre a vida dele mas manda ele se preparar porque o diabo vai mudar para que eu não mais a vida dele e se eu não 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 porque vem a chupeira e Deus vai cozinhar eu virei que você pegou meu irmão segue meu irmão Deus está fechando a sepultura da hora da tua família olha o diabo é tirar a vida de alguém inteiro deste ano não sei quem é eu não te volto mas Deus está fechando a sepultura viu se o Espírito não morreu para tu ver ele cumprir a vontade que ele esteve ele esteve e se preparar porque você é uma cara especial do Senhor o Senhor o 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